Tem um participante do canal que falou que não achava justo essas pilhas por ser alcalina ser mais cara do que a pilha comum ou a mesma coisa no caso das baterias alcalina mais cara do que a bateria comum. Olá eu sou Davi Rocha da Silva sejam bem-vindos aos nossos canais inclusive a argumentação final dele, do participante, é que tanto essa quanto essa serve para a mesma coisa. Visitem nossos canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. De tudo o que ele falou, uma coisa que ele está muito certo é que essa bateria alcalina e essa bateria comum servem para a mesma coisa. A mesma coisa acontece com as pilhas. Essa pilha alcalina e essa pilha comum também servem para a mesma coisa. Mas, algo que ele não sabia até então, é que essa bateria alcalina se difere muito dessa bateria comum. Essa pilha alcalina se difere muito da pilha comum. Depois que eu expliquei, ele falou que não fazia ideia disso. E é justamente por isso que eu resolvi apostar esse vídeo. Quando alguém tem alguma dúvida nos nossos canais, eu gosto de transformar aquela dúvida num vídeo. Porque aí eu acabo tirando a dúvida dessa pessoa e de outras pessoas que não tiveram coragem de perguntar ou estavam com vergonha de perguntar. Eu gosto de deixar claro que nos nossos canais não tem pergunta boba. Todas as perguntas, na medida do possível, serão respondidas. Eu só não consigo responder aquelas perguntas que, por alguma razão, eu não recebo. Algum bloqueio do YouTube impede da pergunta chegar até a mim. Uma pilha comum e uma bateria comum, aqui dentro, tanto da pilha quanto da bateria, a composição química é igual. Eu vou dizer assim, de uma forma simples, que a composição química aqui é A e B. Aqui dentro eu tenho um produto chamado A e B. Já na composição química da bateria, eu não tenho A e B. Eu tenho C e D. Então são produtos diferentes, produtos químicos diferentes, que inclusive causam uma duração, ou proporcionam uma duração maior nesses duas baterias, pilha e bateria. Às vezes eu também chamo isso aqui de bateria, ou isso aqui de pilha, tá? Do que nessas duas, tá? O fato de ser uma bateria alcalina ou uma pilha alcalina, eu tenho uma vida útil maior, tá? Isso quem está falando não sou eu, é o fabricante desses componentes, ou dessas baterias. Que tem um que afirma que as baterias de marca no mercado, as top de mercado, podem durar quatro vezes mais do que uma bateria comum. Você imagina o que significaria, né? O que significa quatro vezes mais, tá? Vamos imaginar que essa bateria comum dure um dia, tá? É claro que ela dure meses, até meses, né? Mais que um mês, dependendo do equipamento que você está usando a bateria. E essa aqui vai durar cinco dias em relação a essa aqui. Ou seja, cinco vezes mais, tá? Inclusive tem comerciais, tinha comerciais no passado que demonstrava isso com muita eficiência. Essa aqui, que é uma pilha alcalina e uma pilha comum, essa aqui dura, pode durar até cinco vezes mais do que essa. É claro que eu estou falando de uma alcalina top de mercado, tá? Eu não estou falando de uma alcalina que vem lá dos países asiáticos lá, em que sai por lá, é fabricada lá por centavos, e chega aqui custando um real, quando a top de mercado custa cinco, seis reais, tá? Que isso fique bem claro. Não estou afirmando que essa dure cinco vezes mais do que essa. E sim que a alcalina top de mercado, normalmente pode atingir cinco vezes mais de vida útil, tá? No seu equipamento. Essa comparação eu estou falando se tratando do mesmo equipamento. Eu tenho um rádio de pilha com essa e um rádio de pilha com essa. Certamente você vai ouvir música e o seu narrador predileto por mais tempo com essa aqui. Quando é comparada com essa aqui. A mesma coisa para a bateria. Eu estou falando com o mesmo equipamento. Eu tenho um equipamento que utiliza baterias, tá? Um multímetro. Eu tenho um multímetro, tá? Então, se nós compararmos o mesmo multímetro, tá? Com a mesma especificação de bateria. Nessa aqui dura um período. Essa aqui pode durar até cinco vezes mais o mesmo período. Justamente porque aqui dentro eu tenho uma composição química e aqui eu tenho uma outra composição química. Ah, Davi, mas que composição química é essa que é diferente dessa? Eu já tenho vídeo nos meus canais do YouTube que fala muito bem a respeito disso, tá? Caso você queira aprender com mais perfeição, por gentileza. Acesse os nossos canais. Digite lá, né? Diferença das pilhas comuns para pilha alcalina. Vai aparecer aí vários vídeos e tem um deles que tem uma duração maior, normalmente acima de oito minutos. Certamente será esse em que eu vou dizer exatamente quais são, né? A composição química das alcalinas e qual a composição química das pilhas comum. Pergunta respondida, a pessoa não acreditava, né? Não achava justo, né? Como é que essa pilha pode custar dez reais e essa custar dois reais? Como é que essa aqui pode custar três reais e essa um real? A resposta é simples. É que essa e essa podem durar até cinco vezes mais. Não estou ganhando nada da Duracell para falar a respeito disso. O principal objetivo do canal ou dos canais, né? É manter os participantes informados. E sempre que você tiver dúvidas, sugestões e críticas, nos envie. Porque a nossa intenção é cada vez melhorar mais a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Sempre que possível, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.